Você, desde pequeno, assim, você tinha vontade de trabalhar no mundo artístico? Como era o seu sonho, desde pequeno? Amiga, meu sonho era ser famoso, era ganhar dinheiro com a televisão. E quando eu trabalhava como assessor parlamentar, eu comecei a fazer vídeos na internet, que foi quando começou a viralizar vídeo na internet, eu falei, vou pra internet. Aí eu trabalhava como assessor parlamentar e gravava vídeo, sendo que os meus vídeos eram muito baixos, falava muita putaria nos vídeos. E não dava certo, eu falando putaria e tendo um cargo de uma coisa séria, entendeu? Trabalhando com uma deputada, uma coisa séria. E ela não chamava a sua atenção, né? Aí ela chamava a minha atenção, ela falava, Ricardo, não tem como você estar com a sua sebaixaria na internet e estar trabalhando comigo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Sendo que ela, por ser muito amiga minha, ela não conseguia me demitir. Mas os assessores ao redor dela... Começaram a falar. Aí começava, a minha vida se tornou um inferno. Aí foi quando a deputada, depois de oito anos, ela não conseguiu se reeleger. Não conseguiu se reeleger, né? Se reeleger novamente. Aí eu falei, pronto, tô desempregada. Eu tomei no... Fiofó. Fiofó. Com três meses de eu desempregado, um vídeo meu viralizou do nada. Viralizou esse vídeo, esse vídeo viralizou. Eu comecei a ganhar seguidores. O Carlinhos começou a me assistir, começou a me assistir. E mandou direct pra mim. Falou, cara, você é muito engraçado. Você tem que vir aqui com esse... Você tem que vir na minha vila. Nós somos do mesmo estado, Alagoas. Sim, ele é lá de... Sendo que ele é de Penedo. Sim. Eu sou de Massaió, da capital. Da capital pra Penedo, é mais ou menos duas horas e meia, três horas. Aí ele, você tem que vir aqui na vila. Aí foi quando ele me convidou. Aí você foi lá tomar café lá do vizinho? Aí eu fui lá na vila dele. Ele me filmou. Eu comecei a ganhar seguidores, seguidores, seguidores. E começou a aparecer, tipo, empresas pra eu divulgar. Tipo, eu divulgava um copo e eles me pagavam 300 reais. Aham, sim. Sendo que eu fazia, um exemplo, no mês eu fazia, tipo, 10 divulgações de 300. Já ia 3 mil reais pra minha conta. E começou aumentando seguidores. Eu comecei ganhando dinheiro. Comecei fazendo 10 mil reais no mês, 20 mil reais no mês. Comecei fazendo 30 mil reais no mês. Eu falei, meu Deus, eu tô rico. Aí eu fiquei sabendo que ia ter o de feras com ex celebs, que é com influenciadores. Eu não sou celebridade, mas eu me achava. Eu já tinha 2 milhões de seguidores. Pô, 2 milhões é bastante. Aí eu fui no Instagram do de feras com ex. Todos os Instagrams do de feras com ex eu mandei mensagem. Ah, eu queria muito participar dessa edição. Eu queria muito sair mandando pra tudo. Tá, 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 tá. Aí um Instagram falou, não somos nós que faz o cast, é fulano de tal. Aí eu mandou o WhatsApp. Fui eu mesmo lá, com a cara e com a coragem. E ele falou que não tinha como, porque já tava completo valendo. Eu também, eu já sabia que eu ia receber ou não. Eu só fui atrás da humilhação. Ai, meu Deus. E eu busquei ela. Eu busquei ela. Quando ele disse não pra mim também, tudo ok. Fui viver minha vida. Foi em dezembro, o programa foi gravado em janeiro. Quando foi em dezembro, faltando acho que 15, 20 dias, esse cara mandou mensagem pra mim. Oi, Rico, tudo bem? Surgiu uma vaga, uma pessoa desistiu. Você quer participar? Eu falei, quero.